Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Não consegui falar com ela Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Não consegui falar com ela Já só desce mais uma Lindo o som, só alegria Ela está em outra cidade A saudade me julguia Esta noite eu vou beber Amanhecer na folia Oh meu Deus, como que faz? Se eu já não aguento mais Viver nesta agonia Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Consegue falar com ela Ela não tá nem aí Um coração que padece Meu coração é temor Cada nada não esquece É você, meu grande amor É o que mais me aborrece Basta pertinho de mim E de que não me conhece Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Consegue falar com ela Ela não tá nem aí Um coração que padece Meu coração é temor Nada, nada não esquece É você, meu grande amor É o que mais me aborrece Basta pertinho de mim E de que não me conhece Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Consegue falar com ela Se eu beijo e choro É por causa dela É por causa dela Essa noite eu não dormi Não consegui falar com ela Consegue falar com ela O que mais me aceitará É por causa dela E é tanto que você, que eu só penso em você E eu te amo Pode pensar em me perder, tudo que eu queria morrer Por isso eu reclamo Mas sei que isso vai passar, eu sei que você vai voltar Para o meu lado Despeça tudo o que passou, vê se volta meu amor Isso é coisa do passado E vai ser assim Você comigo, eu contigo e nós dois juntos Meu amor só te perder, é o fim do mundo É o fim do mundo É o fim do mundo E vai ser assim Você comigo, eu contigo e nós dois juntos Meu amor só te perder, é o fim do mundo É o fim do mundo Eu contigo e nós dois juntos Eu contigo e nós dois juntos E eu te amo Pode pensar em me perder, tudo que eu queria morrer Por isso eu reclamo Por isso eu reclamo Mas sei que isso vai passar, eu sei que você vai voltar Para o meu lado Para o meu lado E vai ser assim Você comigo, eu contigo e nós dois juntos Meu amor só te perder, é o fim do mundo É o fim do mundo É o fim do mundo E vai ser assim Você comigo, eu contigo e nós dois juntos Meu amor só te perder, é o fim do mundo 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 É o fim do mundo